Agora estou de pé, pronto pra lutar Contra o inimigo que tentou me matar Aquela correria e todo aquele mundo Que pra mim naquele tempo era o meu futuro Não tinha mais amigos, não tinha mais irmãos Família em desespero, caí em depressão Não tinha mais amor, não tinha mais viver O mundo reduzido, os parceiros, o ler Tudo diferente, tudo dava errado A Bíblia me mostrava que eu tava num buraco Mas eu não quis ouvir, nem dava atenção Eu acreditei naquela ilusão Habita em minha vida E lava os meus pecados Transforma por inteiro Eu me entrego Habita em minha vida E lava os meus pecados Transforma por inteiro Eu me entrego Vida de terror e de sofrimento Várias madrugadas jogadas ao relento Fora o desespero e a decepção Que me acompanhava junto da solidão Não tem como entender, nem como explicar De alguma forma isso um dia tinha que mudar Tem uma nova vida Sem droga e sem bebidas O fim da malandragem Irmão, tu acredita? Eu não aguento mais essa situação Vida vazia, sem amor no coração Escuta, ó Senhor, o meu desabafo Liberta esse teu filho do laço do diabo Habita em minha vida E lava os meus pecados Transforma por inteiro Eu me entrego Habita em minha vida E lava os meus pecados Transforma por inteiro Eu me entrego Agradeço, ó Senhor Por tudo que me fez O fim da malandragem Agora eu encontrei Eu tenho nova vida Eu tenho outra história Uma vida eterna Essa é a vitória Te louvo e glorifico, Senhor Família restaurada Hoje brota o amor Tudo que eu tenho Está em tuas mãos Obrigado, Senhor Pela salvação Por isso eu te louvo De todo o coração Meu Deus, meu Criador Me enche de unção Pra que eu leve a tua palavra Pra toda essa nação Transborda de amor O meu coração Transborda de amor